Ó pessoal, não consegui acionar o cronófilo, vou falar porquê, né? E eu não vou, como o local que eu tô aqui não tá com muito sol, não vai dar pra mim acionar o cronófilo. Tá vendo que o ponteirinho dele tá andando aqui ó, de dois em dois? Ou seja, tá falando que ele tá com pouca energia, porquê? Eu acabei de tirar ele de um local que ele tava armazenado e tava totalmente com sombra, ou seja, ele ficou bastante tempo no escuro. Então quando acontece isso, o que eu tenho que fazer agora pra poder usar as funções do cronófilo? Eu tenho que colocar ele no sol, deixar ele aí por cerca de 30, 40 minutos no sol forte, ou luz artificial pra poder usar a função do cronófilo. Por isso que eu tava apertando aqui e não tá indo, tá? Porque ele tá com pouca carga. Mas como o ambiente que eu tô agora também não tá com muito sol, então não vou poder tá mostrando pra vocês. Mas é bem simples, tá? Depois é só pôr no sol que não tem segredo. Você vai pressionar esse botão aqui, esse ponteiro verde vai andar, pressionar ele vai parar e aqui vai resetar, tá? E ali é o indicador 24 horas do relógio, tá? Passando a medida aí pra vocês, ó, ele tem 46 milímetros de ângulo só de caixa, com a coroa no caso, aqui 43 só de caixa, tá? E a espessura dele vai ser 12.6, beleza pessoal? Link na descrição, por enquanto a pronta entrega, envio imediato. E outra, já vou mandar ele totalmente carregado, vou deixar bastante no sol aí pra você não ter o que se preocupar quando chegar aí, tá? Uma vez carregado, talvez você também pensa que acaba rápido, não galera, dura mais de mês, tá? Quando tiver totalmente carregado, você pode deixar ele em um ambiente com sombra ou sem sol, que ele vai durar bastante. Logicamente, se ficar mais de mês em um ambiente assim, aí ele vai ficar igual ele tá aqui agora, tá? Que ele tava guardado aí em um ambiente escuro, tá? Então por isso que ele tá assim com energia fraca. Mas aí é só colocar no sol que ele volta à precisão aí de sempre, beleza? Citizen, Seiko, Cássio, Oriente, essas marcas aí não tem o que questionar. São relógios de extrema qualidade, beleza? Obrigado a todos e até a próxima.